Música Hoje aqui no quadro da Mr. Closet Armários e Closets no programa Forma, a gente apresenta mais um grande projeto, Fado. Isso aí, a gente vai passar na casa de um cliente aí pra mostrar como que fica a Mr. Closet dentro da sua casa, né? Pra você ver que a elegância, a sofisticação da Mr. Closet dentro da casa do cliente, além de toda a utilidade e a praticidade do projeto, a gente vai ver um armário maravilhoso que ficou lá na casa do cliente. Vamos dar uma olhada direto aí de um apartamento aqui em Ribeirão Preto. Aqui a gente montou num espaço da sala aqui da casa, que era um espaço meio perdido, que era um nicho que tinha dentro da parede aqui, coisa do projeto do apartamento, né? A gente conseguiu montar um bar aqui, ficou bem bacana o espaço, né? Pra máquina do café, tem a parte de adega de vinho telescópica aqui. Trabalhamos nessa cor aqui, que é uma cor nova, é um lançamento desse ano da Mr. Closet. Bastante elegante aí. Então, Fabinho, aqui a gente já tá no dormitório do casal, né? A gente montou um armário aqui, que foi um armário bem grande, a gente conseguiu aproveitar bastante o espaço aqui do dormitório. Além disso, ele tinha o problema da televisão também, que ele queria colocar uma televisão na mesma parede do armário, então a gente deixou a televisão num espaço aberto do armário aqui e conseguimos continuar aproveitando o espaço, né? Você vê que embaixo da televisão tem o gaveteiro, são gavetas grandes, que mantém a parte fechada do armário, você não fica com nada à mostra na parte da televisão e as portas de correr, né? Que são um grande diferencial da Mr. Closet. Você vê que a porta vem do chão até o teto, você vê o maleiro, ó, o maleiro livre, então você não tem problema de limitação do que você vai colocar. Um projeto Mr. Closet, você vê que você vai ter um grande aproveitamento de espaço com toda a leveza e qualidade da Mr. Closet. É, Fábio, realmente parabéns, né? Hoje a gente apresentou aí mais um grande projeto da Mr. Closet aqui em Ribeirão Preto. A gente agradece a oportunidade de mostrar aí para os telespectadores do programa Forma, a qualidade, a versatilidade, toda a abrangência do produto Mr. Closet. Fica tudo bem organizado, que é o trabalho da Mr. Closet, né? Hoje, nesse apartamento, vocês mostraram alguns acabamentos e opções, mas aqui na Mr. Closet tem muito mais, tem vários ambientes também representando uma residência mesmo. Exatamente, aqui a gente tem várias ideias, várias coisas que a gente pode fazer na casa, parte de closet, de armário, outros ambientes também, como a gente mostrou lá no cliente, o bar. Então, a criatividade aí é o universo para a gente poder trabalhar. Acesse o site também, www.mistercloset.com e venham conhecer o showroom Mr. Closet aqui em Ribeirão Preto, na Avenida João Fiuza, 1070. Isso, telefone 3289-3839. Mr. Closet, armários e clothes, aqui em Ribeirão Preto, Avenida João Fiuza, 1070. E até a próxima. Música 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 Legenda Adriana Zanotto